Lá no artigo 53 da lei, diferentemente de outros, de outras previsões anteriores, ele vai estabelecer o que tem que estar no parecer do advogado, do advogada lá do órgão. Possivelmente o professor tenha mostrado isso ontem para vocês, mas diferentemente de outras vezes, ele coloca alguns elementos que são essenciais. Você já viu o parecer jurídico assim e falou Poxa, a pessoa não falou nada para mim, não estou entendendo nada que está falando aqui. Eu sou do jurídico também, não sou parecerista, mas eu sei também que às vezes a gente fala de um jeito mais genérico e aqui ele exige alguns posicionamentos que são importantes para o parecerista. Então, apreciar o processo eleitoral conforme critérios objetivos prévios da atribuição de prioridade. Edigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva a compressão de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos dispostos de fato e de direito levados em consideração da análise jurídica. Isso daqui, inclusive, pode ser que alguém queira regulamentar no órgão de vocês, para falar quais são esses principais elementos e tudo mais. É possível. A lei, ela coloca algumas coisas aqui, o que pode ficar sobre a interpretação de quem for dar o parecer, mas ele já começa a acrescentar essas atribuições dentro do parecer, para que ele seja cada vez mais objetivo e não seja distante da realidade que a gente precisa, que é um posicionamento seguro para nós. Na forma desse artigo, o órgão de funcionamento jurídico da admissão também realizará controle prévio da legalidade das contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões e atas de preço, entre outros instrumentos congeles de seus termos aditivos. Quem já foi parecerista, e às vezes o presidente perguntou assim, eu quero um parecer do aditivo desse contrato. Vocês davam ou não davam, para o parecer? Davam, mas tem advogado que eu já presenciei outros órgãos e falaram que não precisa, não está falando que precisa na lei. Então, a lei ela veio estabelecendo isso daqui e descrevendo justamente para poder fazer com que nessas fases o jurídico também participe. Então, na lei antiga não tinha esse mesmo tipo de redação aqui. Então, às vezes, permitia que talvez um aditivo de prorrogação de um contrato, o jurídico não se manifestasse. Então, quase não precisava. Mas a maioria dos jurídicos sancionados, eles dão parecer, mas tem alguns casos que não davam parecer mesmo. Você pode ser distante da realidade de vocês, mas tem muita gente que convivou com isso. Chegar, pedir o parecer, não é exigido na lei. Aí a pessoa não dá. É indispensável, é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a direção de minutos digitais e instrumentos de contrato, convênio e outros ajustes. Eu só vou voltar aqui para falar o que é autoridade jurídica máxima. Tem alguns entendimentos, não tem uma definição na lei, igual as outras coisas tem. Mas, basicamente, a autoridade jurídica máxima é o respectivo dirigente da unidade responsável pelo assessoramento jurídico. Vamos lá, tem as duas colegas que são advogadas lá da Câmara de Cambará. Tem definido quem que exerce a chefe do departamento ou não? Não? Entendi. Aí tem que verificar como vocês vão fazer. É, entendi, né? Entendi. É, não, porque às vezes é interessante fazer essa definição só para você emitir a orientação. Ah, entendi. Ah, então já tem precedente. É vocês três lá na Câmara? Ah, você... Mas qual que é o cargo? É a assessoria? Assessoria de gabinete. Ah, tá, porque se fosse chefia, eu já sabia quem que ia ser. Mas, é... Muda o nome do cargo dela. Aí o que acontece? Pensando nisso, tá? O que o jurídico vai abrir o olho aqui e falar, opa, não vou precisar dar parecer em tudo, tá? Mas, para isso, ele tem que fazer um trabalho, tá? Tem que fazer um trabalho. Alguém do jurídico aqui, que é advogado, advogada, já fez esse tipo de ato aqui ou não? Ou ainda está dando parecer em tudo? Por enquanto, vai dar em tudo, no começo. Vou falar para vocês, o que eu fiz um combinado com a minha advogada? Falei, ó, no começo você dá parecer em tudo, depois nós vê que nós faz, né? Porque senão, o que vai acontecer? O pessoal vai emitir uma minuta e não vai mais analisar, né? Então, por exemplo, o que esse artigo aqui está falando da lei? É dispensável, ou seja, não vai precisar passar pelo jurídico nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Que aí esses atos, quando que vai poder ser dispensado? Vai considerar o baixo valor, então vou dar exemplo, dispensa até dois mil reais. Precisa de parecer jurídico ou não? Às vezes não, mas aí ele vai colocar, desde que tenha utilizado a minuta lá do edital tal, desde que tenha feito tal coisa. Então, antes do jurídico vir propor isso para vocês lá no órgão, às vezes quem não é do juiz vai falar assim, eu não quero nem que ele veja esse artigo, ele não vai querer dar um parecer. Mas antes do jurídico propor, ele tem que estabelecer quais são as minutas que têm que ser observadas. Então, antes de estabelecer a minuta não dá, né? De ele fazer isso daí. Mas é possível, tá? A autoridade jurídica máxima vai fazer um ato, e esse ato vai dispensar a elaboração de pareceres jurídicos. Beleza. Eu expliquei o que é. Leiloeiro. Leiloeiro já existia na licitação antiga, existe na nova, e basicamente é o seguinte, o leirão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração. Geralmente o leiloeiro é o presidente da CPL, tá? O pessoal pega a mesma pessoa que sabe conduzir a licitação e nomeia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma